Vocês vão precisar de pedaços de papelão e depois é só colocar a idade ou a própria letra do nome do aniversariante no papelão e cortar. Em seguida, é só você cobrir todo esse papelão com EVA da cor do tema da sua festa. No caso, eu preferi fazer de branco. Com o EVA que tem a glitter, faça o chifrinho do unicórnio. No verso, eu coloquei uma base pra sustentar o número 2 em pé, colei também o chifrinho e depois virei e na parte da frente fui colocando algumas florezinhas coloridas bem candy color. E aí 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 E aí